Oi, gente! Faz tanto tempo que eu não entro aqui, né? Vocês devem estar até assustados. Oi, gente! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Ah, é aquela que é bem assim, né? É meu aniversário, é nosso aniversário hoje. Ei, Gabi Dutra, Carol Moreto, um beijo! É nosso aniversário hoje e eu quero que todo mundo dê feliz aniversário, né? Aí eu fico falando. Mas eu quero já agradecer a todo mundo que lembrou que hoje é aniversário, porque é muito difícil lembrar que hoje é aniversário nosso, já que hoje também é Réveillon, né, gente? Virada de ano. Então, quero agradecer a todo mundo que lembrou do nosso aniversário e mandou toda a energia positiva. E quero também desejar que o ano de 2022 seja um ano abençoado na vida de vocês. Seja um ano de vitória e muita saúde, 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 saúde. Tá bom, gente? Hoje nós fazemos dois shows, um em Goiânia e o outro em Caldas Novas. O primeiro é em Caldas Novas e depois o segundo é em Goiânia. E a gente tá muito feliz de estar podendo trabalhar em Goiânia hoje, na nossa casa, passar nosso aniversário, fazer o Réveillon com a nossa família. Então, tá tudo certo. Quero agradecer a todos os nossos fãs por esse carinho maravilhoso que vocês têm, até os nossos amigos. Silvia, te amo, Silvia. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Te amo. Que o ano de 2022 seja o ano da sua vida, que você trabalhe mais e mais e mais e mais. Olha lá quem chegou aí. Que mensagem linda. Tô no Mário Maraíza. Ô, você tá ao vivo? No Mário Maraíza. Olha quem chegou. O pessoal tava perguntando aqui. O ano que esse ano foi um ano diferente das nossas vidas, mas que foi, com certeza, vai trazer muito aprendizado, muita força, muita superação pra gente poder realizar. A gente vai vir com gás todo em 2022. Com gás todo. Nós vai vir lascando em 2022. Vamos ficar com gás, meu. Deus quiser. Metendo nos peitos. Então, aí a gente deseja muita saúde, 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 saúde pra vocês. E mais saúde, tá bom? Obrigada a todo mundo. Espero todo mundo mais tarde com a gente em Caldas Novas e em Goiânia. Isso aí. Vamos dormir que daqui a pouco a gente tá em Caldas e Goiânia. E é isso aí. Beijo, irmã. Te amo. Feliz aniversário. Obrigada, gente. Textão. Você viu? Tô inspirada. Tô no texto, cara. Você me arrebentou no meio. Eu chorei. Eu também. Eu falei, meu Deus, agora eu vou perder o sono, né? Porque como é que eu faço? Eu vou dormir com você. Eu fiquei com vergonha da minha legenda, cara. Nossa, eu chorei. Fiquei com vergonha. Porque hoje eu tô feliz. Hoje eu tô... 34 anos. É, e grata, gente. 34 anos. Tá bom, gente. Beijo. Deixa o bebê dormir. Com Deus. Tchau. Tchau.